Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. É com alegria que nós estamos aqui hoje para mais uma conferência pelo nosso sistema online. E hoje nós vamos debater o polêmico caso Varginha. Muita gente tem me pedido para falar sobre isso, há muito tempo que eu não falo sobre isso, especificamente sobre isso, então nós vamos analisar este caso do nosso ponto de vista esotérico, espiritual, para que vocês todos junto comigo cheguem à conclusão, para que vocês não tenham só uma visão parcial minha. Eu vou apresentar vários casos, vários dados, para que você possa fazer a sua análise e tirar a sua própria conclusão, como eu venho tirando a minha conclusão há muitos anos desse caso Varginha. Os ufólogos de linha casuística fizeram um carnaval imenso em cima disso, fizeram toda uma montagem estrutural, e esse caso Varginha até foi History Channel, o caso de History Channel, o caso da Discovery, você está entendendo? O caso do Rede Globo, teve muitos casos especiais, programas inteiros sobre isso, sobre essa investigação. A cidade de Varginha virou um polo ufológico, você vai na cidade, tem ponto de ônibus, feito disco voador, tem uma estátua do Itenha de Varginha na praça central da cidade, enorme, e assim por diante. Criou-se, vamos dizer assim, como o Roswell nos Estados Unidos, é uma cidadezinha, porque tem que ir com 10 mil habitantes, e ela se tornou um ponto turístico mundial na questão da ufologia, quando é essa história de Roswell. Então todo ano tem congressos internacionais em Roswell, que lota a cidade, o prefeito fica maravilhado com isso, e alimenta isso o tempo todo, porque traz grana, turismo, traz muita coisa para a cidade, que era uma cidade jogada no meio do deserto, que ninguém queria nem saber de morar lá, e está lá. Então tudo isso tem fomentado uma série de questões, uma série de dados, e nós vamos discutir isso tudo aí. Então vamos analisar ponto a ponto este caso, minuto por minuto, e a gente vai chegar a algumas conclusões. Vamos começar. Primeiro, o que realmente aconteceu? O que realmente aconteceu em Varginha, do ponto de vista dos investigadores, mesmo sérios? Então vejamos, deixo até ler aqui uma página para não cometer erros de dados e informações. Bom, às 15 horas da tarde do dia 20 de janeiro de 1996, o Corpo de Bombeiros de Varginha, em Minas Gerais, recebia uma chamada telefônica anônima, anônima. A pessoa pedia aos bombeiros que investigasse uma estranha criatura vista em um parque no norte do distrito do Jardim Andere. Originalmente, as irmãs Liliane e Valquíria Silva, além da amiga de ambas, Cátia Xavier, alegaram que ao passarem por um terreno baldio, viram uma das tais criaturas que teria pele marrom viscosa, olhos enormes de cor vermelha e três protuberâncias, como chifres, na parte superior da cabeça, que era bastante volumosa, além de um forte odor fétido, semelhante à amônia. As três garotas, visivelmente abaladas, emocionalmente, reafirmaram este relato diversas vezes. Por favor, Jula, coloca aí a foto do E.T. de Varginha clássico que essa menina diz ter visto. Põe para mim. Então, veja bem. Este é o desenho mais clássico que circula em todas as mídias. Você vai lá em São Tomé das Letras, em Varginha, está a estátua desse ser, tal, que compuseram em função de uma suposta visão dessas três meninas. Bom, ela diz nesse seu relato que existia um cheiro muito forte de amônia. Mas eu pergunto, a que distância essa menina estava dessa criatura para sentir esse odor forte? E que distância ela estava realmente para ter absoluta certeza de que era uma criatura extraterrestre, não era nada humano ou nada desconhecido e tal? Que distância? 30 metros? 20 metros? 50 metros? Então, neste fato aí, com este fato, a gente já faz um monte de perguntas. Muito bem. O que a gente não pode duvidar é o seguinte. Essas três, o único fato que eu encontrei analisando tudo, tudo, tudo o que foi dito, no caso do Arginha, eu principalmente, essas meninas viram alguma coisa. Eu não sei o que elas viram. Mas, por exemplo, a gente que é especializado em estudar ST, extraterrestre, do ponto de vista até exotento ocidental, jamais você veria um ET, uma criatura avançadíssima, de outra estrutura, de outra menção, vem de outra galáxia para ficar agachadinho e fedido num terreno baldio aqui na Terra, como se fosse uma criatura perdida, isolada, confusa. Cadê os seus amigos? Cadê toda a tecnologia envolvida? Cadê todo um processo evolutivo da consciência desses seres? Bom, então vamos lá. Se você pensar que os seres são 100% materiais, até dá para encarar certas coisas. Ah, quebrou a nave, furou o pneu da nave e tal. Mas, se a gente pensar numa tecnologia de bilhões de anos na nossa frente, as coisas não funcionam desse jeito. Então, a gente vai começar por aí. Então, o que de fato realmente aconteceu? Ou seja, as três meninas viram algo. Tá? Por favor, Luna, coloca a foto das três meninas para mim. Então, essas são as fotos das três meninas e o terreno, o lugar onde elas viram. Certo? Essa tem uma foto da época, ela é muito mato, muito escuro. E, segundo o relato, tinha havido uma tempestade enorme, enorme na época, horas antes. Teve uma tempestade de raio, vento, por volta das duas, uma a uma, duas horas da tarde. Tá? Muito bem. Muito bem, muito bem. Então, eu não sou uma pessoa que investigou em loco esse caso, que acompanhou. Eu acompanhei investigadores, amigos meus, que investigaram. Então, teve dois investigadores, segundo o fato. Vamos ver. Segundo o fato. O que que aconteceu? Então, agora, tudo que vem agora, não são provas reais, são diz que me diz. Diz que me diz. Bom, diz que os bombeiros capturaram, vamos lá, capturaram, vamos lá, capturaram, uma criatura estranha. Estranha. aí já vem no noqui do que diz que me diz. Muito bem. O que que os bombeiros vão fazer com uma criatura estranha completamente, se realmente fosse o fato, né? Vamos levar as autoridades mais acima. Como eles são militares, qual que é a nossa autoridade militar? Porque o bombeiro é polícia militar. Então, vamos levar a autoridade maior que existia na região, que é o oficial, o general da escola de sargento do exército, que existia em Varginha, que existia ali na região, que na verdade é baseado em três corações. Baseado em três corações, existe a escola de sargento do exército e existe toda uma estrutura. Então, conta a história que o exército assumiu assumiu esse caso e o ET, suposto ET, ficou nas mãos do exército da região, certo? Geralmente, baseado em três corações, que é vinte e tantos quilômetros só de Varginha, tem uma grande estrutura do exército ali. Ok? Muito bem. Quatro. Outro fato. Todos esses foram, vamos analisar depois, com mais calma. O exército dessa região levou o ET para a base do exército de Campinas. Cinco. Na qual levou para a Unicamp onde o legista o legista Badam Palhares, muito conhecido no caso da morte de P.C. Farias, fez a autópsia desse corpo, desse ET. Mas, até que ponto quando aquelas três meninas o ET não estava morto? Ninguém falou em o ET morto. O ET estava lá agachado. Como é que o ET morreu? Muito bem. Então, eu já vou dizer algumas coisas interessantes sobre esses três, sobre essa sequência de eventos aqui. nós vamos discutir essa sequência de eventos aqui. E, é claro, se vocês quiserem ir fazendo perguntas no meio de tudo isso, fiquem à vontade. Muito bem. Na década de 80, o Ju, Luna, quer dizer, coloca a foto do Birajara para mim. Bom, esse ufólogo, advogado, morador de Varginha, que na década de 70 e 80 era um dos grandes ufólogos brasileiros com livros publicados, no caso, ufologia, e um livro publicado também no caso, Varginha. Nesse caso especial. Ele estudou o caso loco. Ele era um fórum já convencional, certo? Ele era coeditor da revista UFO, né? Editor desse pessoal da chamada ufologia casuística. Eu conheço o Birajara há mais de 30, 40 anos atrás. A gente se encontrava nos congressos e, como eu tenho espaço em São Tomé das Letras, eu visito São Tomé das Letras há muitos anos, né? E a gente sempre se encontrava em São Tomé das Letras, sentava, batia papo a tarde inteira, a gente reunia na sala, antes de eu ter meu espaço, a gente reunia na sala do Tatá, vinha o público, a gente ficava tarde a noite inteira batendo papo, sobre esse caso Varginha, sobre outros casos. Esse fato vocês não conhecem ao meu respeito. E tem muita coisa que vocês não conhecem ao meu respeito que até hoje eu não falei, porque a gente tinha um pouco de medo de falar certas coisas na época. Mas hoje dá para falar que não tem problema. bom, primeira coisa, eu fui um aluno do Instituto de Física da Unicamp desde 76 até o ano de 82. Eu me formei em Física e fazendo o mestrado até um certo ponto, depois eu larguei o mestrado. me especializando em astrofísica. Então eu conheço todo mundo do Unicamp, todo mundo do Unicamp, de várias áreas da Unicamp, da Física, todo mundo, da Matemática, quase que todo mundo, e da Medicina uma boa parte do pessoal a gente era muito amigo. Bom, o que isso tem a ver? Cara, Brasil não é Estados Unidos. Ninguém consegue esconder as coisas assim do jeito que vocês imaginam, fazer a coisa tudo secreta, aparece um monte de soldado, militar, lá ninguém fica, ninguém comenta com o outro. Então, veja bem. Isso é um fato que eu quero deixar claro para vocês. Então eu conheço todos os cientistas do Unicamp, todo mundo, e todo mundo do Unicamp sabe que o único cara que se interessava e conhecia assuntos sobre extraterrestres dentro do Unicamp era eu. Eu era o único físico ali que se interessava pelo assunto, que discutei. Eu levei o General Showa em 82, fazer conferência sobre psicologia dentro do Unicamp três vezes. Você está entendendo? Eu tinha contato com esse pessoal e todo o pessoal, até o reitor da Unicamp sabia que eu era um cara interessado em ufologia e que era um físico que estava conectado com o pessoal ali. Bom, muito bem. Isso é o primeiro ponto. eu vou apagar aqui que eu quero colocar outras ideias aqui para vocês para a gente continuar a nossa sequência de ideias. Parece até que ponto eu também fiquei meio envolvido com a coisa. Então, número seis. Tá? Número seis. Na década de 80, ó, 1980, na década de 80 até 1990, eu tinha um espaço em Campinas que ficava aproximadamente, se eu calcular assim, dois quilômetros apenas da base do exército. Da base do exército de Campinas. Ok? Bom, sete. Frequentava os meus cursos, as minhas palestras, vários militares de alta patente do exército de Campinas. Um capitão hoje falecido, que eu posso até assinar o nome dele, capitão Barbosa. Todos os meus amigos que eram dessa época que acompanhavam o meu grupo de ufologia. Outros, eu não vou citar o nome porque estão vivos, eu não tenho autorização deles. Eu tinha um tenente e um sargento do exército. Esses três indivíduos eram frequentadores do meu espaço. Ok? Adoravam ufologia, adoravam esoterismo. No congresso internado, esse capitão Barbosa não saía do meu pé em hipótese alguma. Onde eu fosse dar uma palestra de ufologia. Aonde eu fosse, esse capitão estava do meu lado. Como que se fosse a mando do general para saber o que um físico estava falando sobre esse tema aqui no Brasil. Você sabe, em 1980, regime militar ainda, presidente militar, toda aquela situação. Bom, os dois congressos internacionais que ocorreram em Brasília, organizados pelo general Alshua, os dois congressos, vou deixar tudo anotado para vocês entenderem aqui toda a sequência de ideias. Esse capitão estava ao meu lado. só que lá em Brasília ninguém sabia que ele era capitão do exército. Não ia uniformizado ali, era uma pessoa comum, tal, tal. Está entendendo? Quantas vezes o capitão chegava no meu espaço lá para assistir palestra, participava de curso de projeção astral, tudo uniforme do exército, tudo. Entendeu? bom, 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 nove. Olha, a escola de cadete do exército que é junto com o o exército ali, que forma tenentes, essa escola de cadete do exército me convidou que quem, por exemplo, quem comanda a escola de cadete é o general lá que comanda tudo. a escola de cadete é o comando general. Então, os oficiais da escola de cadetes e do exército me convidaram muitas vezes, não foi uma, muitas vezes para fazer palestras, preste atenção, palestras de ufologia dentro da escola de cadetes no anfiteatro deles para os alunos para os alunos e oficiais. não entrava gente de fora, só para os cadetes e oficiais do exército ali. Então, todos os oficiais dessa época lá de Campinas sabiam quem eu era e me conhecia. Está ok? Olha, eu vou falar agora uma coisa em público, assim, de gravação, até que eu nunca falei antes na vida. E o que eu vou falar é a pura verdade que o sargento está vivo e um grupo de umas 20 pessoas, de umas 15 pessoas que estão vivas até hoje pode confirmar tudo o que eu vou falar aqui para vocês. Bom, 10. Nós costumávamos ter um grupo especial de ufologia de umas 15 pessoas e nós costumávamos fazer vigílias ufológicas noturnas para manter contato com seres extraterrestres através de sensitivos. Eu e mais dois sensitivos do meu grupo que a gente viveu por mais de anos juntos fazendo essa pesquisa. E como na época nós não tínhamos um lugar no campo nosso, nós não tínhamos um ar, não tínhamos um sítio e às vezes a gente ia lá no Pico das Cabras a gente se reunia no campo aqui na cidade de Limeira mas era muito perigoso estar à noite com um grupo numa situação onde você não tem controle chega gente e tal lá no Pico das Cabras também a hora chega um monte de maconheiro gente é uma bagunça você não tem uma uma coisa que a gente chama assim um lugar específico para fazer. Então sabe o que aconteceu? Presta atenção vê se algum grupo no Brasil chegou a ter esse privilégio. O capitão Barbosa pediu autorização para o general de Campinas a fazenda Chapadão que é do exército tem mais de 40 alqueires de terra ali na região é muito grande toda cercada guarita militar em todos os pontos acessos você só entra lá passando pela guarita com um monte de guarda com fuzil metraladora tudo postado ninguém entra e nós recebemos autorização do general para uma vez por semana às 11 horas da noite entrar na fazenda Chapadão ir no local bem deserto tranquilo ali que tinha uma clareira no meio do mato e fazermos semanalmente a nossa reunião ufológica a nossa pesquisa de campo para contato com os ETs sob a proteção do exército nesse nosso grupo o sargento o tenente e o capitão Barbosa e o que eu estou falando aqui não é mentira certo esse sargento esse tenente quem quiser a gente se reúne ele vai para o lado não nós íamos lá mesmo isso aconteceu e não é uma vez não foram durante vários anos seguidos vocês estão entendendo o que eu estou falando eu estou colocando isso só para vocês entenderem qual que é a minha relação com os oficiais do exército de Campinas agora eu pergunto vocês acham se esse pessoal que não entende absolutamente nada de ET tivesse nas mãos um corpo de uma criatura extraterrestre o que vocês acham que aconteceria né imediatamente esses caras viriam atrás de mim porque eu sou o único que ser especialista na área lá não tem o soldado ninguém sabe de nada o tenente não eles chamariam o especialista no assunto porque lidar com um corpo extraterrestre onde você poderia entrar em contato com bactérias com vírus com substâncias inimagináveis que poderiam trazer doenças inimagináveis à terra você teria que ter um laboratório de nível 5 no Brasil para lidar com uma criatura como essa vocês se lembram no filme do Spielberg o ET o ET tem uma cena muito engraçada enquanto os moleques estão brincando com o ET mas a hora que a NASA descobriu o ET que estava na casa vocês lembram do isolamento biológico que a NASA fez para poder lidar com o ET isolou a casa inteira com plásticos os pesquisadores entravam com aquela puta roupa com máscara de oxigênio para não entrar em contato direto com uma criatura extraterrestre devido a contaminação então aquilo foi isolado para uma quarentena biológica ninguém em sã consciência iria pegar uma criatura o exército não tem gente burra não o exército tem gente inteligente o exército inteligente ele sabe que não pode manipular uma entidade extraterrestre dessa forma nem pegar esse tela no exército você não chega nem perto ninguém chega perto eu não sei chamar cientista não sei chamar gente especializa para fazer o isolamento para o transporte e chegar nesse lugar tem que ter um laboratório de nível 5 para receber isso o laboratório de nível 5 tem pressão negativa é todo isolado você entra lá dentro nada sai desse laboratório o ar entra inclusive e você tem que entrar fazer tudo um procedimento de esterilização ao sair a mesma coisa tal a roupa é muito sofisticado eu não conheço no Brasil um laboratório de nível 5 dentro de universidade eu não conheço da Unicamp não existe isso se no Unicamp não existe isso como que alguém vai levar um corpo extraterrestre para ser autopsiado por né num laboratório comum não é de jeito nenhum que isso seria feito ok perguntas vamos lá professor e no caso da morte do policial Marco L que morreu após carregar o ET de Varginha supostamente então supostamente não existe nenhum vírus ou nenhuma bactéria que mata uma pessoa em 7 dias o ebola quando contamina ele demora 3, 4, 5, 6 dias para matar um cara é o mais rápido que a gente conhece certo ou seja tudo tudo esse caso do soldado é suposição e manipulação não há uma verdade eu vou depois citar o grande pesquisador o Birajara ele vai dizer exatamente o Birajara é categórico hoje em afirmar não existe provas de que passou uma criatura extraterrestre ali não existe prova completa é tudo um diz que me diz tá prova concreta e real foto real gente falando cara falar cada um aumenta um ponto entendeu então a gente tem que tomar muito cuidado falar de uma coisa agora prova concreta é outra história é isso que eu quero dizer então caso todos os oficiais que eu inquiri que eu Laércio investiguei na época os meus amigos o capitão Barbosa os meus amigos eu do exército os meus amigos da Unicamp ninguém sabe de nada se vazava gente não tem como você esconder no Brasil as coisas a coisa vazava a coisa um falava pro outro o fratineiro que tava varrendo ali viu puta movimentação exército chegando puta fechamento sai todo mundo né enfermeira tava andando no hospital e chegam todo mundo cara todo mundo fica falando não dá pra esconder isso você tá me entendendo não se esconde isso bom por isso até hoje eu nunca me convenci desse caso eu nunca me convenci que esse caso é um caso real que esse caso é um caso verdadeiro tá ou até hoje nunca ninguém me convenceu que o Oswell foi um acidente real que tem um disco voador que os americanos tem ET na mão nunca me convenceu pelo fato de eu conhecer os Greys eu conhecer os ETs do jeito que eu conheço tá do jeito que nós fazemos as pesquisas lá dentro do exército do jeito que os ETs se manifestavam com a gente esses caras não são corpos físicos reais cara os ETs não ficam à mercê da nossa atmosfera à mercê das nossas questões nós vamos falar no final nós vamos discutir quem é o ET na verdade pra você ver se o ET se sujeitaria uma condição de ir morreria morreria ficava lá fazendo o top se ia ter sabe nós não temos essa capacidade de manipulação dessas forças extraterrestres de jeito nenhum e o outro o ET não vem sozinho o ET tem várias operações se uma nave pequena entra pra fazer qualquer operação quantas naves de apoio você não acha que tem ao redor qualquer problema que dá vem a nave de apoio e leva todo mundo embora não deixa nada aqui não deixa vestígio nenhum as coisas não funcionam assim do jeito que vocês imaginam né furou o pneu da nave vamos estacionar né as coisas não são desse jeito é uma tecnologia bilhões na nossa frente não é uma coisa que falha você dá um tiro cai você mata o ET o ET já está morto não tem condição de morrer ninguém mata um ser que já está morto essa é a discussão que ninguém quer aceitar da minha teoria ninguém quer aceitar da minha teoria que todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos que todos os gois que nos visitam já estão mortos o fato deles materializarem ou não é outra história é outra história mas eles não operam nessa dimensão física eles não vivem nessa dimensão física todos os greys vivem na dimensão espiritual nas dimensões superiores eles manifestam que quando eles querem mas não que eles são daqui então você não pode matar um grey sabe você não pode destruir uma nave do grey ela não é daquilo é perto do botão some tudo vai tudo para outra dimensão coisa que o exército americano todos os americanos sabem que as naves some e desaparecem alta dimensionalmente vem e volta um monte de relatório americano falando isso que as naves não são materiais que esses seres são meio complicados de se entender quando você vai tentar entender pelo lado material até o arquivo X já discutiu essa questão os extraterrestres não serem seres materiais então veja bem eu até hoje nunca tive nenhuma pode ser que algum dia alguém chegue com ET para mim e mostre aí claro como bom cientista eu vou aceitar óbvio que eu vou aceitar eu aceito fatos agora diz que me diz eu não aceito tá então veja bem eu vou ler aqui para vocês agora né pode fazer pergunta tem pergunta vamos entrando até eu chegar depois onde eu quero professor os mestres e os grey que te acompanham falam algo sobre esse caso claro que fala depois que eu vou conversar com vocês sobre isso primeiro vamos ver todos os fatos depois nós vamos analisar o lado espiritual da coisa né né você tá me entendendo o cara em toda casuísca ufológica internacional toda nunca nenhum abduzido relatou um ET desse jeito com essa forma física professor o que as autoridades ganhariam com um boato desse não foi as autoridades que fizeram o boato gente as autoridades negaram o tempo todo esse fato todas as autoridades o pessoal do exército de Varginha de Três Corações o comando do exército de Três Corações o comando de Campinas todos os comandos do exército inclusive o próprio Batam Palheres não de campo foi entrevistado pela rede de grupo não aconteceu nada isso aí é bobagem o próprio Batam falou não eu seria o primeiro a botar a boca no mundo do SET na mão que pelo amor de Deus você está entendendo então nenhuma autoridade confirmou o boato vem de fora das autoridades que não querem aceitar a versão das autoridades criando uma teoria da conspiração o exército está nos enganando as autoridades estão escondendo os ETs estão escondendo todos os fatos porque esse fato não pode vir à tona professor quem aumentou a história do ponto de incluir o exército na jogada e fazer com que a rede globo se envolvesse criando mais mais polêmico em cima de polêmico então aí que está aí você tem que pegar o livro desses do Birajara e ver fato por fato ponto por ponto onde foi acontecendo então ultimamente o Birajara veja bem o Birajara ele era coeditor da revista UFO ele era um dos caras que assinava essa história do caso Varginha com o rosa brasileiro o mais famoso caso do Brasil da ufologia internacional aí há uns anos atrás meus gatos fazendo a festa aqui gente estão falando que não pode ter copo de vidro aqui há mil vezes eu estou falando isso mil anos mas tudo bem ai 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 intervalinho depois a gente edita e corta essa parte a bagunça dos meus gatos aqui com caco de vida para tudo quanto é lado bom vamos lá então e alguns anos atrás não é muitos anos atrás não alguns anos atrás o Birajara vem a público e lança uma matéria forte em todos os sites e alguns jornais que dá a maior polêmica a maior encrenca a maior briga dentro dessa ufologia casuística que está aí não comigo dizendo exatamente o seguinte não existe o Birajara que escreveu o livro investigou tudo na cidade ele é de Varginha não existe nenhuma prova concreta ou real de que existia um ET na cidade de Varginha quando ele falou isso mas deu uma encrenca mas deu uma polêmica vocês não tem noção a revista UFO destituiu ele e fez uma encrenca total porque ele não era mais um fólogo sério porque ele engraçado que meses depois dessa polêmica toda eu encontro o Birajara de cargo lá em São Tomé das Letras passar na rua ele fala como é que vai tudo bem o Birajara como é que vai e a ufologia não sei não sou mais um fólogo ele brincando o pessoal me destituiu da ufologia não sou mais um fólogo dando risada assim falando porque você não pode discordar dos caras tem uma panela aí que vende que ganha muita coisa com essa história de Varginha lota palestras lota teatro e até hoje essa polêmica continua então ninguém pode discordar do caso Varginha que já vira um um anti ufólogo e essa coisa toda e ele foi colocado na berlinda todo mundo jogou ele para o canto e ele ficou puto da vida com isso ah eu só vou contar uma ufofoca como nós chamamos teve um congresso de ufologia na cidade de Varginha na cidade de Varginha presta atenção que eu vou falar não vou citar nomes depois vocês chegam a conclusão ufólogos saíram no tapa físico em cima do palco tal é o respeito pelas ideologias contrárias que nós temos nesse Brasil afora saíram no tapa o congresso foi na cidade de Varginha depois vocês procuram ver esse cara que eu não quero né ficar citar nomes nada mais o fato foi esse né bom então o Birajara eu vou fazer um resumo do que o Birajara disse que foi um dos maiores investigadores do caso na época que escreveu um livro sobre o caso na época olha aqui tá citado aqui um não há nenhuma prova de que o que aconteceu na cidade de Varginha Minas Gerais seja de origem extraterrestre primeira conclusão do Birajara dois a maioria dos ufólogos quer ver extraterrestres então de boa fé foi isso que eles enxergaram e acreditaram que estavam vendo ao investigar o caso ok terceiro ponto eu nunca afirmei que as alegadas criaturas foram enviadas aos Estados Unidos esta afirmação é uma especulação sem sustento em fatos reais quatro a morte do policial que fez a alegada captura das criaturas não tem relação com o fato de supostamente ter tocado suas mãos nela o laudo de necrópsia apresenta índices normais de substâncias tóxicas encontradas no corpo ou seja substâncias normais nada extraterrestre nada virótica nada ele se contaminou com algum outro produto numa outra situação 5 o que menos existe no caso Varginha são relatos de objetos voadores não identificados apenas um casal de caseiros afirma ter avistado um OVNI dias antes do contato dias antes semelhante a um pequeno submarino e um ano após o caso a testemunha Carlos de Souza apareceu dizendo ter visto um OVNI sobrevoar o meio rural de três corações uma semana antes do episódio né olha o Mirajara o Gris bate forte contra os aficionados e deslumbrados que vem descovadores em qualquer tampa de panela jogada pra cima como afirmamos boa parte do que se defendeu nessa entrevista vem das conclusões expostas em seu livro e seu pensamento já proferido nos últimos anos então veja bem nós temos que ter consciência nós temos que ter um posicionamento bastante obtuso nessa questão pra não engolir gato pro lebre existe uma vontade uma vontade de ver e ter 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 por isso que eu disse vira uma criatura esquisita mas ninguém pode ver uma criatura esquisita extraterrestre o que foi que elas viram ninguém sabe o que elas viram colocar ET na jogada disco voador que nem apareceu ninguém viu disco voador associado a esse fenômeno e você sair falando que é uma criatura extraterrestre poderia ser uma mutação animal poderia ser um animal defeituoso poderia ser qualquer coisa que ela viu ali e depois ninguém capturou coisa nenhuma aí as pessoas que capturaram você vai falar com o chefe do corpo de bombeiros outro dia não, não capturamos nada ninguém afirma nada você entendendo ah, morreu o bombeiro que supostamente pegou ET vamos fazer a decora vamos lá não com o médico vamos lá ver a carta não, substância tóxica normal que matou o cara que tem aqui na terra substância tóxica com algum agrotóxico com alguma coisa aqui que ele entrou em contato né, o cara trabalha na zona rural tem muito agrotóxico tem muito envolvimento o cara às vezes né e se envolve com essas coisas que podem causar mal então esse é o fato mais concreto que a gente tem nas mãos inventar coisas ó por exemplo é muito ruim pra cidade de Roswell por exemplo se chegar lá e falar que o caso não existiu que é tudo uma invenção você está entendendo o caso o caso Roswell na época ele tem uma outra conotação que depois eu tenho palestras aí o caso Roswell vocês podem assistir deve estar de graça na internet onde eu discuto profundamente porque que o exército americano naquela época a força aérea americana ela adorava que as pessoas pensassem que fossem descovador porque ali existia uma base de testes de mísseis V2 trazido da segunda guerra mundial ali pertinho e outros mísseis V2 era a coisa mais secreta e mais avançada da época mas é claro que era teste os caras soltavam nem sabiam onde ia cair e aí caiu um objeto estranho um foguete estranho todo mundo ia lá e como a época da época em 47 já começou aquele boom dos discos voadores no mundo então todo mundo associava que era ET que era disco voador e o foguete era uma coisa estranha para a época realmente então provavelmente o que caiu em Rosa não tem nada com disco voador nem com ET provavelmente era o mísseis V2 testados por uma base militar que estava ali própria que foram resgatados da Alemanha nazista após o final da segunda guerra mundial e onde von Braun estava ali também fazendo as pesquisas junto com a força aérea americana e o exército americano perfeito? perguntas? professor muitas pessoas afirmam que foi um rapaz que tinha problemas mentais e que possuía uso de drogas e ele tinha caído numa lama por isso que a pele dele estava marrom você acredita que pode ter sido isso que aconteceu? olha veja bem eu não posso dizer o que eu acredito ou deixo de acreditar um cientista nunca acredita em suposições um cientista como eu só acredita em fatos vai buscar um copo de ar plástico por favor meu bem ai ai você está entendendo o que eu quero dizer? eu sou um cientista eu tenho esse característico eu só acredito em fatos não adianta porque talvez possa ser em confundiu ou não confundiu é difícil você chegar a uma conclusão quando você não estava lá não investigou o fato pode as meninas terem confundido? pode elas podem ter confundido numa fã num susto elas devem ter vindo por pouco tempo já saíram correndo assustadas o que a mente provoca vocês viram um programa tem um programa aqui na Discovery na Discovery Science e tudo mais que é os mistérios da mente é muito louco como que a mente se engana como você vê uma coisa em perspectiva é outra você está entendendo? a mente humana ela é sugestionável ela é hipnotizável é uma coisa muito louca cada vez que eu assisto esse programa eu falo puta merda que coisa maluca sabe o que os caras conseguiram fazer num programa desses? um cara noivo de uma moça durante muitos anos certo? noivo os caras chegaram deu um toque na mão do cara hipnotizou o cara e falou que a noiva dele era essa pessoa não era a noiva dele ele passou a acreditar piamente saia beijava ela ficava com ela na lanchonete quando a noiva verdadeira chega dizendo que é ela mas tem jeito nenhum que ele aceita não conheço você o que você está fazendo aqui você está louca mulher olha se você é minha noiva eu pergunto como é que você pode fazer uma sedução de uma mente a esse nível de uma pessoa não reconhecer a sua noiva de 10, 12 anos e ser sugestionado a beijar e afirmar que aquela moça que estava ali é a minha noiva a hora que o cara atira o idotranse hipnótico com um toque no braço assim ó o cara pô oi meu bem você está fazendo aqui mas quem é você do meu lado? então você passa a acreditar que a mente pode tudo a mente pode fantasiar a mente pode criar sugestões e situações extremamente mirabolantes principalmente sob pressão principalmente sob uma condição vamos assim de medo de trauma de pânico de você está assustada você vai descrever depois o que você vê? cara a gente já fez testes experimentais eu já fiz isso eu já fiz isso eu montei um grupo de pesquisa de ufologia e um dia viu eu fiz o seguinte teste num curso de ufologia que eu dava e esse curso de ufologia obrigado meu amor era um curso de ufologia durante anos a gente ficava um ano no curso de ufologia aí eu fiz um teste eu tinha 50 pessoas aí eu mostrava um slide bem rápido coisa de 30 segundos e tirava o slide aí mandava as pessoas descreverem o que viram sabe descrever o que viram cara você não tem noção dos relatos que vinha de uma pessoa que estava sentada numa cadeira sobre uma situação tranquila não sobre estresse descreviam o que tinham visto nenhuma descrição era igual a outra principalmente se você passasse uma forma e uma coisa que não é comum que ninguém nunca tinha visto antes sabe você inventa um ser esquisito tal tal deixa por 30 segundos e apaga depois manda as pessoas descreverem o que viram primeiro elas não tem palavra de comparar parece um elefante parece um né um réptil e as pessoas ao descreverem ao criarem pessoas inteligentes pessoas universitárias os meus alunos sempre tiveram cursos universitários as alegações eram as mais confusas e complexas possíveis para descrever algo que é uma foto que eu tinha postado cara agora você imagina você em contato com uma cena real assustado com medo uma luz no céu você vai tentar descrever depois o que você viu a própria psicologia diz que sobre estresse sobre pressão a mente não consegue absorver os fatos com profunda profunda realidade ela começa a criar misturar ilusão com realidade imaginação com realidade tá e eu sou um cientista eu sou muito cético nesses aspectos porque eu em todos os lados que eu investiguei eu também não obtive nenhuma prova isso não quer dizer que pode ter acontecido algo até o dia que alguém trouxesse a prova pra mim e a prova só pode ser o ET ó, tá aqui o ET não tem outra prova que os caras podem me oferecer pra me convencer professor e no caso de Operação Prato o exército confirmou os fatos ou não? aí que tá no caso da Operação Prato não é exército é a Força Aérea que investigou não foi a Força Aérea foi o próprio comandante da Operação Prato na época que depois de estar aposentado abriu o bico e falou pra todo mundo ok? ok? mas até hoje o próprio exército abriu muitos documentos pros ufólogos mas não abriu a Operação Prato vocês estão me entendendo? claro que a Operação Prato é um caso completamente diferente porque é um caso muito documentado é muita gente por vários dias vendo e o fenômeno acontecendo não é uma coisa de 30 segundos o relance sai dizendo que o VMT não o caso de Colares o caso da Operação Prato é uma coisa de meses meses aparecendo objetos no céu e o chupa chupa certo? então não foi um caso isolado foram dezenas de casos de chupa chupa de raio de luz afetando as pessoas enquanto dormiam a médica esse caso é muito discutido esse caso eu aceito como verdade eu aceito como verdade o caso chupa chupa professor se por acaso um ser alienígena se identificasse denso na nossa matéria não seria mais fácil ele pegar algum contaminante algum algum vírus do que ele transmitir algum vírus para a gente é óbvio e depois outra esses caras que tem tecnologia avançada eles não tem esses corpos biológicos como ele não tem uma natureza biológica como nós ele não pode ser contaminado por uma entidade biológica porque a hora que eles desmaterializarem tudo que é material desaparece e os vírus são da nossa dimensão material ele não vai carregar o vírus com ele tá bom agora vamos fazer a nossa análise esotérica então que é a terceira parte desse módulo desse curso oi pisar no caco aqui perigoso cortar o pé bom vamos lá muito bem vamos analisar a parte esotérica do fato eu vamos supor vamos supor se eu fosse um gray ou um extraterrestre daquela mesma natureza lá bom vamos supor tudo materialmente que não haja nada de origem espiritual todo mundo sabe que toda uma nave menor existe primeiro uma coisa que a gente chama de nave mãe a nave mãe é exatamente a interpais em órbita da terra puta interpais com 1200 tripulantes uma puta de uma tecnologia e aí os ETs pegam uma nave menor vai fazer uma operação na superfície do planeta mas o tempo todo essa missão que desce vamos pegar uma pequena linha uma pequena nave que sai daqui e vai descer para fazer uma operação na superfície terrestre vocês tem que entender que essa nave está totalmente em contato com a sua nave mãe qualquer problema estrutural que essa nave possa passar essa nave já realmente já manda uma série de outras para o resgate e elas vão chegar muito antes porque essas naves não entram em cidades nunca foi para dentro de cidades nunca tem um relato de nave descendo em cidades elas se operam no campo elas vão no campo e tal eles vão se tomando em cidades porque eles sabem que o próprio sistema operacional da nave o sistema de navegação da nave de sustentação da nave cria um campo magnético que pode dar brecauto na rede elétrica e o brecauto de uma rede elétrica pode prejudicar prejudicar muitos seres humanos pode matar muitos seres humanos acidentados um sinaleiro que falha dá um tanto um acidente mata a criança eles sabem que eles não podem fazer isso que eles qualquer operação extraterrestre que perturbe a ordem estrutural aqui é problemático eles vão fazerem então eles não fazem eles não vêm com o descovador porque eles não precisam vir com o descovador físico para investigar o que eles quiserem aqui nós vamos discutir isso mas mesmo que esse descovador desse defeito desse defeito eles em primeiro lugar eles jamais jamais deixariam nas mãos humanas uma máquina de alta tecnologia então a primeira operação é desce a nave quando não podemos levar a nave quebrou o fundo e o motor autodestruição total autodesintegração primeira coisa desintegra todo esse equipamento equipamento eletrônico sofisticado avançado não pode cair na mão de um americano não pode cair na mão de um exército não pode cair na mão de ninguém ninguém pode ter um equipamento desse isso é lei cósmica tá e nenhum corpo extraterrestre ficaria aqui seria transportado para cima imediatamente porque eles têm uma tecnologia os ETs têm uma tecnologia de teleporte nós temos muitos casos ufológicos tem um caso famoso da série Contatos Extraterrestres de um caso de 95 do México onde um grupo de meninos se perde na floresta e aí os Greys vão aparecer com a nave estacionada aí vocês vão ver o sistema os Greys andando os Greys ficam invisíveis eles conhecem tem aquele manto invisível eles ficam invisíveis igual o predador eles escrevem tudo isso e outra na hora que eles vão embora a nave não está pousada a nave está uns 50 metros de altura e só teleporte de luz e o teleporte e eles vão subindo para a nave está provado que eles têm essa tecnologia na casuística ufológica então você não pode nunca imaginar que o ET ficou para trás igual o ET me deixaram para trás o Spielberg é uma bobagem se acreditar nisso que o ET ficou para trás coitadinha e outra vocês têm que entender que quando uma raça biológica ela é superior biologicamente bilhões de anos em avanço biológico superior ela não fica assim com essa sabe torto velho quanto mais avançado biológico mais ágil é mais eficiente o cérebro mais operacional mais capacidade ela vai ter cara não vai ser um bichinho assustado igual o Spielberg botou lá andando torto aqui na terra tenha paciência os greys morrem de dar risada quando vê isso quando vê o ET e o ET precisa construir uma puta máquina do cacete com mão de mão para chamar os amigos lá no ET e o ET e o ET e o ET imaginar com uma força operacional do planeta para investigar nossa terra aqui para com isso esse é o primeiro ponto especial da coisa mesmo que fosse material agora como agora vamos entrar no detalhe principal desse caso Varginha que daí ninguém acredita mesmo se você analisar por esse ângulo agora eu convivo com os greys há quase 40 anos todos eles são seres assim por isso que eu faço essa afirmação porque eu convivo com eles todos os dias aqui está a terra e aqui está as dimensões astrais aqui está nosso lar mundo dos mortos que plano da luz que os ascensionados lá em cima que eu falo plano de comando comando da terra os extraterrestres operam nessa dimensão aqui aqui operam os extras eles estão mortos do nosso ponto de vista do nosso ponto de vista eles estão mortos então esse extraterrestre se ele quiser materializar aqui ele pega a nave dele que está aqui e vai fazendo isso aqui ele vai saltando quanticamente ele vai adensando a nave dele até que no último adensamento ele aparece na nossa atmosfera mas ele não é daqui ele não é um ser material mas tem a capacidade de materializar assim como um espírito do nosso lar se ele tiver um grau de avançamento e acesso ele também materializa aqui fisicamente e aparece do nosso lado mas só que ele é um ser que não é real ele não está aqui é um corpo adensado a hora que ele apertar o equipamento ele vai desaparecer vai esfarelar como se fosse o teleporte da Enterprise ele some não é daqui e outra eu vou fazer essa pergunta quantos espíritos você acha que tem do seu lado agora aí na sua casa andando junto com você quantos espíritos você acha que tem do meu lado aqui no estúdio agora todas as nossas vigíadas ufológicas havém centenas de espíritos e dezenas de extraterrestres em espírito ao nosso lado e ninguém vê só o vidente só o paranormal vê então significa o seguinte os CTs não precisam estar fisicamente aqui para fazer qualquer operação de conhecimento eles não precisam da mesma forma que os espíritos estão aqui os CTs vêm de forma invisível eles vêm com os equipamentos deles analisam você sem correr nenhum risco operacional ele investiga tudo o que ele quiser analisa tudo o que ele quiser eu vejo isso todos os dias todos os dias eu vejo os CTs mexendo com as pessoas eu vou dar uma palestra os CTs vêm na palestra e vão mexer com as pessoas eu vou lá na Vigília Ufológica em São Tomé aqui em Nimeira os goizinhos entram vão mexer com as pessoas em espírito por isso que eu não posso acreditar no caso do Varginha é uma descrição muito primitiva do ET é uma visão muito atrasada do ser extraterrestre quando você analisa por esse ângulo nem a Enterprise do Spock cometeria uma bobagem como essa os caras já teleportavam o cara de imediato professor de qualquer forma o caso do ET de Varginha trouxe mais pessoas a se interessarem pelo assunto dos ETs sim isso não tem a dúvida traz mas aquela história nós estamos em 90 foi em 96 quantos anos faz hoje ou seja mais de 20 anos e as pessoas continuam batendo a mesma tecla as pessoas continuam discutindo o caso não tem novidade na ufologia tem como se a ufologia não evoluísse ela estagna nada de novo acontece na ufologia entendeu por isso que eu falo se a gente não avançar para a ufologia esotérica não só a ufologia fica estagnada como toda a ciência nossa nossa ciência em termos de teóricos ela está totalmente estagnada ninguém avança em teoria na física não tem avanços teóricos na física tudo que os negros estão tentando não dá certo toda a teoria que os caras que tem que inventar é a teoria das cordas para tentar entender o elétron para tentar entender o microatômico o macrocosm então nem se fale não funciona por que? falta de percepção a natureza real das coisas quando o ser humano morrer e for para outra dimensão entrar em contato com toda a inteligência que já existe aí vai ver que a física está pronta que as teorias já existem há bilhões de anos porque você não descobre nada você só tem que entrar em contato então a física vai ter que passar por um eu acho que a humanidade a terra toda vai ter que passar por uma transição por um despertar por um acordar a hora que os cientistas e os próprios ufólogos acordarem para a natureza espiritual dos ETs toda a verdade vai ser revelada antes disso vai ser essa torre de Babel na ufologia e essa torre de Babel na ciência também que a ciência é uma torre de Babel cada um fala uma coisa cada um não projeta as ideias mas provar mesmo lá na frente ninguém consegue provar que as coisas são desse jeito infelizmente é o mundo nas trevas que nós vivemos então nós fazemos uma ufologia das trevas fazemos uma ciência das trevas fazemos uma política das trevas e tudo mais que vem de um homem de um ser humano nas trevas infelizmente né professor como essas meninas que viram o ET tiveram a forma de pensamento de criar um ET então eu acho que não foi elas que criaram o ET quem criaram os ETs foram os ufólogos elas disseram que viram uma criatura estranha as meninas nunca afirmaram que elas viram que era um ET a única coisa que as meninas afirmaram que elas viram foi uma criatura estranha é isso que o Birajara fala não existe nenhuma condição de você afirmar que era uma entidade extra terrestre entendeu não tem nenhuma prova disso o resto é papo furado é invenção por isso que eu falo os ufólogos é que inventaram mais essa história do que a menina né olha com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos ufólogos de outras linhas mas não me convenceram até hoje desse fato a minha própria experiência mostra que não é por aí né entendeu tanto a minha experiência como cientista tanto a minha experiência quanto em contato com os militares aqui né eu nunca gostei de contar esse fato dos militares sabe por quê os ufólogos de linha casuística já nunca gostaram de mim já sempre colocaram o Laércio pela esquerda e se eu falo então que eu tinha naquela época um contato com a exército na ligação aí que eles ficam putos da vida comigo mesmo né eles acham que eu sou parte da conspiração para esconder as coisas né eu estou aqui falando abertamente para vocês há quanto tempo né professor tendo uma pesquisa rápida você consegue encontrar vários filmes gravações de flashes passadas por lentes se deslocando muito rápido que dizem que são formas de disco voador ETs o que você acha sobre isso é difícil é difícil hoje em dia com a tecnologia que nós temos de computação gráfica você convence todo mundo né é muito difícil é muito difícil a não ser que você pegue esse filme analise com tecnologias avançadas para ver se não foi feito por computador porque hoje o que tem de fake na internet o que tem de objetos fakes na internet você não tem noção cara você não tem noção é muito é muito muito então é difícil num filme numa fotografia você afirmar não a dúvida vai acabar no dia que eu chegar aqui e materializar um grey aqui né fazer uma selfie e trocar umas ideias com você ao vivo na câmera não tem do jeito ficar com imagem escura vulto que passa ali e tal isso é tudo sabe enquanto os ETs não quisessem mostrar para todo mundo a dúvida vai ficar parada no ar os ETs tem que tomar eles tem que tomar a decisão de botar uma nave para todo mundo ver e acabou mas tem que estacionar e deixar dois três dias um mês a nave lá para convencer todo mundo que ela é real que se você botar uma nave em cima de São Paulo todo mundo vê não dizem que dá pagava todo mundo fala que é que é feio que é ilusão que é coisa que é coisa do capeta mas menos uma realidade extraterrestre professor tem alguma lei universal que faça que eles não apareçam será que eles podem burlar não burlar mas sim aparecer indo contra isso a lei a lei como diz o nosso famoso juiz lá o Arnaldo César Correiro a lei é clara ela não pode ser burlada por isso não foi burlada até hoje somente quando o comando extraterrestre se reunir e chegar naquele momento na decisão vamos intervir aí eles são a lei então eles operam dentro da lei e o momento certo para a humanidade e o momento certo dessa terceirização acordar por uma realidade extraterrestre e também por uma realidade de uma vida superior ou seja uma vida além da matéria física aí os paradigmas vão mudar e é o que a gente fala sobre a grande transição planetária é o que a gente vem falando o tempo todo sobre a transição planetária sobre esse momento de mudança de paradigma em toda a civilização com o auxílio dessas inteligências extraterrestres superando o processo da mudança não tem outro caminho para a civilização não tem outra saída se continuar assim ela vai ficar nas trevas por mais 100 anos mais 500 anos não vai sair o buraco não vamos fazer grandes descobertas tecnológicas científicas daqui para frente vai estagnar porque o homem não tem capacidade mental mais para operar além de um certo limite então a ciência estagniza estabiliza tudo estagna fica estagnado não tem mais para onde ir professor poderia ser algum deva da natureza sendo materializado é quem sabe quem sabe se as meninas podem ter visto um elemental da natureza e as vezes não adensar depois ele desaparece e some como um espírito que materializa e desmaterializa pode é possível até que seja um elemental da natureza mas tudo é possível entendeu ninguém pode afirmar absolutamente nada o que realmente as meninas viram só elas sabem o que elas viram e depois a coisa some desaparece ninguém vai encontrar nada nem vestígio o que elas viram aí é complicado porque se realmente vai bairro da televisão fotografa o ET está aqui não tem dúvida mas fica todo esse disco me diz sobra é complicado ok professor na ufologia casuística a ciência terrena é aplicada a um tema ou nunca pode ser explicado o problema é o seguinte existe a tentativa de você usar a ciência para investigar o fenômeno do homem só que tem um problema qual o grande problema a nossa ciência é uma ciência extremamente pobre extremamente primitiva ela não vai entender uma nave sofisticada de bilhões de anos de evolução tecnológica na nossa frente a gente não entende essas operações não entende como é que funciona por isso que eu falo a gente não entende que os seres estão mortos que os seres estão em outra realidade dimensional então a nossa física não sabe disso porque não tem teoria nenhuma sobre isso então ela não está preparada para enfrentar o fenômeno do ufológico porque é muito para a cabeça dos físicos é muito para a cabeça agora você pega o ufológico que às vezes nem cientista é quer aplicar ideias científicas a ufologia aí é no meio do campo mesmo aí que fica complicado a nossa ciência é muito pobre nosso método científico é primitivo nós não vamos entender o mecanismo de uma civilização bilhões de anos mais avançada que nós é uma coisa utópica professor há alguma coisa real nesse caso? eu acredito que não a única coisa que eu acredito é que talvez essas meninas viram alguma coisa o que elas viram eu não sei por isso que eu falei o único fato real é as meninas serem visto algo porque aí por si são três meninas não é uma se fosse uma está alucinando mas são três que viram então alguma coisa elas viram certo alguma coisa elas viram agora o que é eu não sei a partir de 2019 com o conclave pode aparecer algum avistamento? aí já é outro assunto aí assunto para outra palestra já tenho feito aí a gente já discutiu isso aí a coisa fica ampla demais para a gente debater nesses últimos instantes dessa palestra né bom pessoal vou dar uma dica para vocês agora vocês precisam seguir a gente nas redes sociais né para a gente ampliar essa comunicação para a gente ampliar esse trabalho todo que a gente vem fazendo siga o professor Laércio agora no Instagram nós temos um Instagram do Laércio que eu vou colocar muita coisa pessoal muitas mensagens muito bate-papo muita coisinha que está acontecendo no dia a dia do nosso trabalho né então é Laércio Fonseca Oficial né ou seja arroba Laércio Fonseca Oficial é o nosso endereço no Instagram siga a gente aí pessoal o Instagram nosso é público e tal né siga no Facebook siga o Caminho da Luz acesse sempre o nosso site aí para ver a nossa programação de eventos e a gente vai estar sempre dando dicas diárias aí sobre o nosso trabalho onde a gente estará para fazer os nossos eventos nossas palestras nossos seminários ok então é isso pessoal um abraço a todos vocês namastê muita paz muita luz até um próximo encontro namastê a gente vai ter